Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Os pastores dessa aldeia fazem prece, noite e dia Os pastores dessa aldeia fazem prece, noite e dia Foi viver aqui chorando, foi viver aqui chorando Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sapo cururu, na beira do rio Quando o sapo canta o maninha é porque faz frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho, maninha, para o casamento Sapo cururu, na beira do rio Quando o sapo canta o maninha é porque faz frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho, maninha, para o casamento O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé E agora, pra ficar ainda mais divertido, nós vamos cantar com as vogais Começando pela letra A A sapo não lava para, na lava para, na lava para, na caa A lamar ala não la ga na lava para, na caa Mas que chulé Letra E E sepe ne leve pe Ne leve per que ne que Ele mere ele ne lege Ne leve pe per que ne que Me esquece ele Letra I I si pi ne li vi pi Ne livi per que ne qui I li mi ri li 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 gi Ne li vi pi per que ne qui Me esquece ele Letra O La 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 On Por ultimo, a letra U O supo no lovo cu, no lovo porco no cu O lobo rolo no lobo, no lovo cu, porco no cu Mousco xulo! Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Eu fui no Tororó beber água não achei Achei linda morena que no Tororó deixei Aproveita minha gente que uma noite não é nada Se não dormir agora dormirá de madrugada Ó Mariazinha, Mariazinha Entrarás na roda ou ficarás sozinha Sozinha eu não fico nem hei de ficar Pois eu tenho o Joãozinho para ser meu par Fui no mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar gerimum E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Escravos de joio Jogavam até xangar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá Escravos de joio Jogavam até xangar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo peixe é Por boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Pote, 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 pote Pote, pote, perna de pau Olho de vidro, nariz de pica-pau, pau-pau A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão A cobra não tem pé, a cobra não tem mão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Alecrim, 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 dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alegre, alegre, dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alegre Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alegre Música Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso dona rosa entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga adeus e vai embora Música Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso dona rosa entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga adeus e vai embora Música Fui morar numa casinha Enfestada De cupim, pim, pim Saiu de lá, lá, lá Uma lagartixa Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfestada De florzinha Saiu de lá, lá, lá Uma princesinha Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfestada De morceguinho Saiu de lá, 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 lá Uma bruxinha Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre de marré, 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 marré Eu sou rica, rica, rica de marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, desci Eu sou rica, rica, rica de marré, marré, marré Eu sou rica, rica, rica de marré, desci Sapo cururu na beira do rio Quando o sapo canta o maninha é porque faz frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha para o casamento Sapo cururu na beira do rio Quando o sapo canta o maninha é porque faz frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendinho maninha para o casamento O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E agora, pra ficar ainda mais divertido Nós vamos cantar com as vogais Começando pela letra A A sapo não lava o pé Não lava o pé para cá, não quer A lá mara o pé na lagoa Não lava o pé para cá, não quer Mas que chulé! Letra E E sepe ne leve pé Ne leve porque, não quer Ele mereu le neleguê Ne leve pé Porque, não quer Mas que chulé! Letra I E sepi Nili vipi 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 Letra O O O sopo no lovo po No lovo porco no co O lo morolo no logo No lovo po Porco no co Muscoxolo Por último, a letra O O sopo no lovo po No lovo porco no co O lo morolo no logo No lovo po Porco no co Muscoxolo Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Marcha soldado, cabeça de papel Quem não marcha direito vai preso no quartel O quartel pegou fogo, a polícia deu sinal Acorde, 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 a bandeira nacional Eu fui no Tororó beber água não achei Achei linda morena que no Tororó deixei Aproveita minha gente que uma noite não é nada Se não dormir agora dormirá de madrugada Ó Mariazinha, Mariazinha Entrarás na roda ou ficará sozinha Sozinha eu não fico nem hei de ficar Pois eu tenho o Joãozinho para ser meu par Fui no mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar gerimão E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Escravos de joio Jogavam caixangar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de joio Jogavam caixangar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo peixe é Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Para a madrinha Pote, pote Tana de pau Olho de vidro Nariz de pica-pau Pau, pau A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? A cobra não tem pé A cobra não tem mão Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Alegrinha, alegrinha, alegrinha dourada Que nasceu no campo sem ser semeado Alegrinha, alegrinha dourada Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo é o alegre Foi meu amor Que me disse assim que a flor do campo é o alegre Que me disse assim que a flor do campo é o alegre Que me disse assim que a flor do campo é o alegre Que me disse assim que a flor do campo é o alegre Que me disse assim que a flor do campo é o alegre Que me disse assim que a flor do campo é o alegre Que me disse assim que a flor do campo é o alegre Que me disse assim que a flor do campo é o alegre Que me disse assim que a flor do campo é o alegre Que me disse assim que a flor do campo é o alegre Que me disse assim que a flor do campo é o alegre Que me disse assim que a flor do campo é o alegre Que me disse assim que a flor do campo é o alegre Que me disse assim que a flor do campo é o alegre Que me disse assim que a flor do campo é o alegre O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso dona rosa entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso dona rosa entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora Fui morar numa casinha infestada da de cupim, pim, pim Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa, xa, xa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, inha Enfeitada da de florzinha, inha Saiu de lá, lá, lá uma princesinha, inha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha, inha Infestada da de morceguinho, inha Saiu de lá, lá, lá uma bruxinha, inha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, desce Eu sou rica, rica, rica de marré, marré, marré Eu sou rica, rica, rica de marré, desce Eu sou rica, rica, rica de marré, marré, desce Eu sou rica, rica, rica de marré, marré, desce I sou rica, rica, rica de marré, marré, marré